Seguindo, passaremos para o tema livre. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra que eles se dirigem à tribuna, informam aos senhores vereadores que o tempo é de 10 minutos e é permitido a parte. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador professor Colli, do MDB, e o mesmo poderá utilizar da palavra de onde se encontra devido à sua deficiência física. Coloquei o óculos aqui para ver quem está na casa, que eu enxergo mal para caramba. Já vi todo mundo, vi Cleiton, Dani. Bom dia a todos. Presidente, começando a minha fala, muito feliz nessa semana, pelo fato que eu tomei conhecimento, na sessão, acho que no ano passado, eu fui ofendido nessa casa, não sei se foi uma ofensa, mas ele tentou me ofender, e nós entramos na justiça, agradecer aos vereadores que me acompanharam até a delegacia, o Carlinhos, o Joãozinho, o Clebinho, o presidente Toninho, nós tivemos na delegacia registrando um boletim de ocorrência, o Neguinho, cadê o Neguinho do João Seneno? Neguinho do João Seneno, bom sentido, não é, Neguinho? Gente boa demais foi lá também, testemunhou ao nosso favor, e é lógico que eu confio na justiça, e a justiça prevaleceu. E o senhor Marcelo Aparecido Santos Vargas, o brogueiro de uma curtida só, ele posta lá e ninguém curte, a mãe dele curte, a avó dele curte e compartilha, foi denunciado pelo Ministério Público por ter ofendido esse vereador, e com as seguintes punições. Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e ambientes congêneres. Então, o senhor Marcelo Vargas está proibido de frequentar bares. Se eu estiver em algum bar, eu mesmo denunciarei ao Ministério Público. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização do juiz, senhor Marcelo Vargas. Então, se eu souber que você saiu da cidade sem avisar o juiz, eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público. Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades. Aí o próprio Ministério Público vai cobrar de você. E pagamento de três salários mínimos federais a reverter em favor de entidade cadastrada em juízo. Então, senhor Marcelo Vargas, isso aqui é o criminal apenas. Hoje você está com a ficha, não sei nem se a Uber aceita pessoas que têm ficha suja trabalhar na Uber, mas eu vou pedir essa informação. E agora eu entrarei com danos morais contra você, Marcelo Vargas. Você que compartilhou, vocês mesmos, vocês vieram aqui para armar, para gravar o videozinho, quem é curtida, na internet, você saiu daqui processado. Está certo? Então, você mesmo, seu grupinho fraco, que compartilhou aquele vídeo, você me ofendendo, e agora eu vou pedir 100 mil reais em danos morais, tudo o que eu conseguir desse dinheiro, eu vou doar a alguma instituição de caridade aqui na cidade. Pode falar mal do vereador, não concordar com as atitudes do professor Colley, não sou santo, nunca fui santo, e nem tenho tendência a ser santo, mas respeito é bom e eu gosto. Então, seu Marcelo Vargas, brogueiro de uma curtida só, você é um frustrado. Frustrado e condenado, que é o pior. Vem aqui para ganhar curtida, saio daqui processado. Bom que você vai de exemplo. As redes sociais não é um mundo sem lei. Tudo o que você faz nas redes sociais, você traz para o mundo real. Injúria, difamação, calúnia, homofobia, racismo, tudo. E assim será, presidente. Vou dar uma varredura hoje, se eu tiver um tempo, nas redes sociais desse cidadão, para eu conseguir hoje ainda colocar mais uns cinco processos na costa desse cidadão. Porque é muito fácil, só ir lá e fazer o boleto de ocorrência e deixar na mão da justiça, a justiça resolve para nós. Permite uma parte, vereador. Pois não, presidente. Você vai no fórum quando fazer essa denúncia de danos morais? Então, presidente, até iria convidar o senhor, se o senhor tivesse uma agenda ali. Vamos juntos. Para nós dois irmos conversar com o promotor. Vamos, vamos conversar juntos, vamos colocar essa indenização para dar para a casa de... Sim. Casa onde cuida de drogados, esse pessoal que ajuda a cidade, que recolhe os mendigos no frio. Vamos colocar essa indenização que vira agora, que com certeza, a partir do momento que tem um crime já condenado, a indenização vem logo atrás. Uma coisa corre junto com a outra. Então, pode contar comigo, porque o meu nome está aí também no processo, como eu fui lá fazer a denúncia. Pode contar comigo que eu irei no fórum, se for hoje, iremos hoje pedir essa indenização pela prender, que vir aqui ofender vereador, assistir pode, se manifestar pode, mas não ofender. Pode contar comigo, vereador. Obrigado, presidente. Então, é isso. Que sirva-se de exemplo, não estamos aqui ameaçando ninguém, não vamos sair processando ninguém. Criticou dentro da lei respeitosamente, é crítica, a gente aceita. Agora, partir para a ofensa, é processo. E eu confio na lei, parabéns ao promotor de justiça, Alexandre Nunes de Vicente, que fez a denúncia contra o senhor Marcelo Vargas. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.